É um processo acelerado De degradação Aqui só tem praia Quando a maré está abaixo de cima Ela é alvo, fecha e tudo E ela é isolada por trás Então ninguém nunca é Toda parte de lá O vilário é de burro Antigamente, até 2002 Ali no frito da Caleste Uma escadarinha Uma escada na Caleste Você descia, né? Aí o governo É um processo acelerado